Oi gente, aconteceu um imprevisto, depois de uma semana a loira rejeitou os pintinhos loiros, só ficou com os pretinhos e esses três aqui ficaram largados lá no chão e eu não conseguia colocar de volta lá com ela, ela tava implicando com eles, então eu tive que providenciar algo, hoje à noite eu não vou colocar eles lá no riveiro, olha o cabeçudo, então eu providenciei uma caixa de papelão, eu forrei o fundo com plástico, porque o plástico mantém o calor, eu cobri com serragem, aliás serragem é uma coisa que eu sempre tenho bastante, porque sempre estou trocando a serragem dos ninhos e para um imprevisto como esse eu também estou usando. E coloquei aqui, tem um pouquinho de casca de jabuticaba que a gente comeu e como eu sempre digo, não jogo nada fora e isso aqui é muito bom para eles também. A gente colocou a água fresquinha, preparamos a ração que é quirela com farinha de codorna, mais a ração própria para filhotes de pintinhos, pintainhos que eles falam, né? Então tá aqui, hoje eles vão passar a noite aqui e amanhã eu coloco de volta lá no galinheiro, mas agora já é o momento da mãe falar, filhos se virem porque agora a vida é minha e partir para outra, a vida é assim. Beijo, gente. Boa noite.